Há uma caixa de manhole perto de nós que é o seu caminho mais rápido para a casa de segurança, Avaganda. Às vezes o retributo é a sua melhor opção. Faça uma caixa de português. Está dentro do supermercado. Cuidado! Deixa eu ver se eu peguei ela. Não, eu vi aquilo ali, hein. Usa seu radar. Você tem que ligar as áreas manualmente se você quiser saber o que está caindo em seus lugares blindos. Cadê o que estava aqui? Nossa! Bacana, hein. Não morreram com aquilo. Espero que você não recarregue tão lentamente assim quando tiver zumbis perto de você. Nossa, boa. Carro de polícia. Podia dar para saquear, né? Vamos dar uma pequena olhada aqui para ver se não tem... Nenhum item. Está difícil encontrar item aqui, hein. Pessoal, se vocês puderem me dar algumas dicas aí nos comentários, eu vou ler todos. Esse sinalizador parece que vai ser bem útil, hein. Carro de polícia. Carro de polícia. Está ligado para o alarme. Venha dentro antes de que todos os milímetros de volta ao lado venha a correr. luminores, caí, carregas caí. bitul dalej Deację vai quebra ela Preciso Direcione Aperto arpaio derreste Não vai Esses pobres copos provavelmente estavam respondendo ao alarme do supermercado, mas eles não têm mais problemas agora. Não consegui fazer esse esmagar zumbi ainda. Eu que não vou remover essa barra, né? Barulheira da bomba que tá ali, cara. Ai, filha da puta, que susto do caralho! Barricades, porra! Fique um armário. Você vai precisar de retirar os planks de algumas portas. Nossa, tem uma cara no negócio ali. Tá, mas vai ter martelo aqui ou...? Muito bom! Enquanto você está lá, troca-se. Se ele não está nascido, lute-a! Vai! Olha o martelo! Ou estou ficando cego ou não pego o martelo. Acho que é só chegar na porta e apertar o... isso. Acho que o martelo seria mais efetivo do que aquele bastão de... emagar o crânio de um zumbi. Não faço nem ideia de qual unidade monetária seja essa. Que que é aquilo lá, hein? Igreja! Well, eu não vou derrotar aqui! Que התado dessa mina tem uma forma limpa? Pelo visto, quebrar a cabeça deles não é o suficiente Sinto como se eu já estivesse Vindo nesse lugar Será que eu desativo a porcaria desse alarme, cara? Pô, fizeram a limpa nesse lugar umas duas, três vezes, hein, ó Dá até vontade de ficar parando com isso, o telefone tá tocando ou não? Link o pad para trazer as câmeras de volta online Tá cheio, vamo dar uma, uma mexida aqui Coloca a vida no, no full aqui, peguei esse molotov Coloca a luz Às vezes você não pode perder os clássicos Aqui é a interação com o jogo, né Então vai ter fuzil de assalto, besta de caça, escopeta, submetralhadoras, carabinas Pelo visto as armas vão... O que é que eu tenho pra pegar aqui? Outro molotov, né? Qual que tem um molotov? Pode ser bem útil É, eu falo aqui aqui, mas o que eu faço aqui? O que é que é o diário mesmo que ele tanto fala? Desbloqueei novas áreas do minimapa Hackeando... do seu minimapa Hackeando câmeras de segurança no circuito interno Você não vai querer andar por aí as cegas Tipo aquele bagulho que eu aperto o Y aqui E ele dá uma... Ele mostra onde tá os zumbis Beleza Scanei, saquei e viva Seu scanner ambiental permite que você analise e marque os itens para saquear no seu minimapa Use seu diário para inspecionar a área e analisar o que pode ser coletado Fica validado a não ser os dentes Será que tava escrito isso mesmo na versão do inglês? Ou eles só colocaram pra ficar legalzinho? Fica validado... Da onde surgiu esse cara, véi? Pelo que eu me lembro, eu tinha fechado tudo isso aqui Tá, vamo fazer isso então Não quero passar perto daquele cara Chegaτά Esse diabo seca defende bastante sugestão para liderar os mát heat Ra billet rick Hum... Cara Eu já sei o que eu vou fazer isso? Você acha que eu não vou matá-los? Peque. Música Mano, só pelo Ronco que esse cara Tá dando, velho Ah, muito bom Queima logo Queima logo É, pelo visto não vai dar pra trair ele É, cara, vamo lá Ai Ai Nossa, velho Incrível que eu não levei dano naquilo Ótimo É, eu vou dar um fora Ah, e aí De onde apareceu essa bunduda aí Vai fora Ah, eu que não quero ficar aqui Fecha essa porcaria, cara Não dá pra fazer barricada Não dá pra fazer barricada O que é isso? O que aconteceu? Ai, caraca, velho Ah, tá Ah, tá E aí agora eu sou vidente Pra saber como Que eles iam estourar a porta Ah, eu tô morrendo, velho Eu não quero perder esse cara Porque pelo que falou lá Porque pelo que falou lá Eu ia começar em outro sobrevivente, né Vou ter que pular É, já vi que quando o jogo quer apertar o passo Ele aperta Deixa eu ver se essa munição é de revólver mesmo É, revólver, pistola, 6,9mm Tanto faz O carinha tá com medo, hein A gente fica alternando isso aqui Pô, eu tô com a lanterna ligada, cara Vem, filho Você é burro ou quer um réu? Tá bom Agora vamos ver o que eu tenho que fazer Dá pra mim ter evitado essa Essa porrada toda, né Mas Eu não sabia fazer o O bugzinho ali Hum, agora isso aqui abre Eu preciso deixar algumas coisas aqui Você pode estragar suas armas, armas e suprimentos ali Você não pode carregar tudo enquanto você está fora É, pelo visto que tem aqui o que eu vou usar, né Tô checando o radar, não consigo ver nada Eu tô ouvindo áudio daqui Ah Por que será, né Que isso, véi Uma horda de três zumbis Não para pra saquear não, véi Ah, ótimo Ótimo, chave magnética Filho da puta Pô, foi uma puta de uma conspiração isso aqui, cara Aí eu abro a porta A porta abre, beleza Na hora que eu vou voltar Porque tem zumbi vindo atrás Você está preparado? Acontece! Há uma grande horda na sua porta A sua porta Bama, abaixo das caixas Acontece! Eu vi uma horda de blighters Que estão indo ao seu caminho Você só tem um pouco mais para preparar Agora, move! Nossa, velho! Você sabe quem é esse cara aqui? O cara que eu era Já eu saquei isso Deixa eu só limpar a barra aqui Eu gosto de jogar mais com personagem mulher mesmo Que isso, mano? A minha é o Hulk, véi Nossa, essa foi um strike, hein? Isso vai ensinar Não é que eles tenham muita inteligência Mas eles têm um instinto de hunters Como um animal E é isso que eu acho Eu não sei o que 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 O sistema de ataque aqui é bem demorado Tá, só tem esses dois Caramba, mano Parece que eu tô ouvindo vídeo pornô, cara Essa mina é gêmea pra porra Eu acho que isso é o loto Tudo clear Take a break Você perdeu É, vamos dormir, então É, vamos dormir, então É, talvez É, talvez É, talvez Mas agora vamos dormir um pouco Bom, pessoal Vou tá encerrando esse vídeo por aqui Eu gravei esse vídeo em várias partes Não sei se Deu pra perceber E aí eu vou Eu gravei, quer dizer Ele numa parte só E depois vou particionando Pra tá postando aí pra vocês Bugou isso aqui Eu achei que fosse Algum tipo de item Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um comentário aí embaixo E um gostei Se vocês gostaram Compartilha aí com seus amigos Pra ajudar na divulgação do canal É isso aí, valeu Até o próximo vídeo Falou